Mortadela. Hum... Só de falar, já dá água na boca, não é? A mortadela é um dos alimentos mais amados pelo brasileiro. Há aqueles que torcem o nariz por acharem popular demais. Mas pode ter certeza que esses são os primeiros a atacar em um prato de petiscos de mortadela. Quer um lanche de mortadela? Pão e algumas fatias de mortadela e está perfeito. Bom demais! Nesse vídeo, a receita é estrogonofe de mortadela. Que acompanhado de arroz ou macarrão, ou sozinho mesmo, é delicioso. E o que é melhor, facinho de ser feito. Anote os ingredientes. 1 cebola picada 2 xícaras de chá de mortadela em cubos 1 xícara de chá de champignons 3 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de mostarda Sal, a gosto Pimenta do reino, a gosto 1 colher de sopa de ketchup E uma lata de creme de leite Coloque uma panela em fogo médio e aqueça o azeite Em seguida, frite a cebola O ponto ideal é ela ficar douradinha, levemente Depois, acrescente a mortadela O champignon A mostarda O ketchup E deixe cozinhar por 5 minutos De vez em quando, dê uma mexidinha Agora coloque os outros ingredientes O sal Pimenta E o creme de leite Misture Cozinhe até ferver Está pronto Desligue o fogo Coloque em uma travessa E sirva-se Estrogonofe de mortadela Fácil, rápido e muito Mas muito gostoso E feito por você Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Comente E até a próxima receita Se inscreva no canal Later You